Boa noite, seguidores, seguidores desse canal maravilhoso. Gostaria de agradecer vocês por esse momento, pela presença de vocês nesse canal. Gente, a Ciane tá experimentando o meu pavê aqui agora. Isso aqui que é pavê, de verdade. O meu, olha. Gente, pensa na bagunça que tá nessa casa aqui hoje. Ciane fazendo faxina, eu ajudando ela ali conforme eu posso também. Matheus acordou 11 horas, nem penteou os cabelos ainda, tá parecendo um galo daquele... Como que é aqueles galos do pescoço pelado lá? Esqueci o nome daqueles galos do pescoço pelado lá. Não tá? É, aquele galinho que fala, ô, é, o brawl, sei lá. O galinho lá. Bagunça, calçado. Nossa, eu já quero fazer desculpa, virado, Diana. Ai, ó, viu? Gente do céu, olha aquilo ali. Eu tô lavando roupa, ó. Os varal tá cheio aqui, ali. Já coloquei roupa lá, aquele balde preto ali, tá de roupa pra estender. A máquina tá batendo e ainda tem isso aqui. Sangue de Cristo. A única que não tá fazendo nada em casa é essa aqui, ó. Não faz nada. É o papel da piscina agora. Quase caiu, né? Escutei um barulhinho. Bom dia, bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Um bom dia, assim, bem real hoje. Descabelada ainda. Então, levantei cinco e meia da manhã. Fiz uma comida fresquinha, um arrozinho, temperei feijão que eu cozinhei ontem à noite. Preparei uma comidinha bem gostosa pro meu marido levar pra chácara. Nem sei se ele vai conseguir ficar o dia inteiro lá, gente. Tava numa febre durante a noite. Uma gripe também. Mas, enfim. A Fia tá no quarto. Eu acho que ela já acordou. Eu também vou acordar pra vida, tomar um banho pra despertar. E daqui a pouco nós iremos fazer sobrancelha. O Matheus já foi pro jogo. Mas daqui a pouquinho ele já está chegando. O Caio foi trabalhar. E está iniciando o nosso sábado, gente. A peguicinha é por aqui. Mas ainda também é... É oito e quarenta, gente. Já é tarde, hein? Meu Deus. Ai, bom dia, bom dia. Por conta da geladeira. Coloca embaixo. Tira o pochinho vermelho que tá aí, ó. Tá no mínimo. Vou colocar o turbo do Felipe. Só que se eu tivesse pego um pouco antes, ele ficaria melhor. Ô, Caio, você é o churrasqueiro aí hoje, Caio? Não, eu acabei de chamar o pai. Chamou o pai. Abre aí, ó. Gente, vou comer uma gelatina. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu fui montar a minha árvore de Natal. Vocês acreditam que ela quebrou? Ai, que raiva. Tem que ver o que eu vou inventar ali agora. Olá, meus amores. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui já é quase dez horas. E eu apareci muito pouco hoje. E tem um pessoal de jovem que tá começando a chegar aqui em casa. Eles estão se reunindo. Vamos fazer uns louvores hoje. Vamos jantar aqui em casa. Aí, meu marido foi lá agora dar um help pra eles na churrasqueira. E eu tô com uma companheira aqui no quarto. Né, Cinderela? Cadê a Cinderela? Aqui, ó. Por quê, gente? Porque a Cinderela é chata. Ela fica latindo em cima de todo mundo. Ela fica latindo em cima de todo mundo, gente. Ela não para de latir. Ela é chata, sabe? Aí, eu resolvi trazer ela aqui pro quarto. Falei, fica quietinha aí. Que onde eu tô, ela fica bem. E eu tô me recuperando ainda de uma gripe muito forte, como vocês sabem. E eu não precisei fazer nada hoje, gente. O Caio, como amiga dele lá, prepararam a comida, sabe? Agora eles estão fazendo a carne. Daqui a pouco eu só vou... Hoje eu tô de princesa. Daqui a pouco eu só vou pra ver se ficou bom de tempero as comidinhas deles. E, gente, é o seguinte. Tô muito feliz. Porque hoje seria... Hoje está completando um ano. Um ano. Que o meu filho fez aquela viagem pra Ribeirão Preto, que eu falei no vlog anterior. Que ele tinha ido lá pro centro de Umbanda, né? E hoje está fazendo um ano daquele episódio triste na minha vida. E hoje é um dia feliz. Porque ele está se reunindo com os jovens pra louvar a Deus. E passarmos momentos ali agradáveis na presença do Senhor. E eles estão tocando, gente. Estão animados. Só que ainda não chegou nem metade das pessoas que vão chegar. Então, gente, é isso daí, sabe? Tudo pra honra e glória do Senhor. Ai, gente, que delícia, né? Depois eu mostro pra vocês mais um pouquinho. Eu abro a minha casa Vou te morar aqui Pode morar! Vou te morar aqui Só tem leão pra Jesus! Vamos lá! O que é o chute? O que é o chute? Isso aí, ó! O que é o chute? O que é a palma da presa? O que é o chute? O que é a palma da presa? O que é o chute? O chefe? O chefe? Gente, invadiram a minha cozinha aqui Dá uma olhadinha aqui, ó! Tá saindo uma sobremesa maravilhosa! Olha aqui, gente, tá saindo uma sobremesa Gente, de leite ninho Deixa eu mostrar pra vocês Olha isso aqui! Para as meninas que ainda não sabem, gente Olha, eu tenho um canal no YouTube, hein? É! O canal abençoado! Vai lá pro meu canal, hein? Gente, é o Pedrinho vai cantar ao vivo agora pra vocês aqui no canal, hein? Pra todas as minhas seguidoras! Vamos lá, ó! Misericórdia! Com vocês, Pedro Rodrigues Pedro Rodrigues Se vira nos 30, feio! Bateria A Rita faz parte do Bec Vocal As outras estão ali ainda preparando o gogó ainda O nosso churrasqueiro tá aqui porque bebê, crente não bebe não, mas comer, gente! Olha, eu vou te contar, hein? Meninas, vocês já estão, por favor, tá? Tá aqui, ó! Tchau! Esse microfone não está. Você não é amor? Você não está. A gente está passando. A gente está passando. Olha aí. – Oi! – Oi! – Oi! – Oi! – Eu estou aqui. – Não! É Aí daqui a pouquinho Eu abro uma live, não tem problema também não Boa noite seguidores, seguidores Esse canal é maravilhoso Gostaria de agradecer vocês por esse momento Pela presença de vocês no canal Deus abençoe a vida de vocês Não somos profissionais Não temos boa voz, mas nós temos um coração Quebrantado Somos adoradores de Deus O Senhor não busca a voz do meu A gente dá o nosso melhor Mas o Senhor busca adoradores que o adorem Em espírito e em verdade, amém? Amém Que o Senhor possa adorar na casa de vocês Que o Senhor possa amostrar os corações de vocês Deus abençoe a nossa casa, amém? Deus abençoe a você Amém Já pode casar, Caio Jesus manda a varoa que agora já pode casar Já sabe cozinhar É amor, nem quando a galera se reúne Você consegue se livrar, é amor É churrasqueiro oficial da casa Gente, eu vou mostrar pra vocês Ainda tem, ó A carne tá tudo esperando A carninha ali Ele tá ainda aos poucos, né? A carne tá tudo esperando A carne tá tudo esperando É que eu me sinto muito bem É que eu me sinto muito bem E aí, neguinha, venha! E aí, neguinha, venha! E aí, neguinha, venha! Derrama a sua glória, derrama a sua glória Enche-me até transbordar Derrama a sua glória, derrama a sua glória Enche-me até transbordar Derrama a sua glória, derrama a sua glória Enche-me até transbordar Derrama a sua glória, derrama a sua glória Enche-me, Deus, enche-me Enche-me, Deus, enche-me Enche-me Não cansa não, Igreja! Enche-me Enche-me Vamos lá, Igreja! Enche-me Vamos encher, vamos encher! Enche-me Enche-me, Deus, enche-me 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 Agora, Pedro! Quero ser Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui estamos todos bem, graças ao nosso bom Deus. Gente, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje, gente, estou animada, hein? Se você que ainda não me acompanha lá no Instagram, corram lá, porque eu estou, assim, gostando de estar, assim, aparecendo mais lá. Gente, já levantei logo cedo, não muito cedo, né? Mas já dei uma drenadinha ali na piscina, coloquei ela pra encher, porque hoje o dia está bonito, hein, gente? E agora eu vou dar um pulinho lá no mercado, buscar umas coisinhas pra Emily, porque ela ainda tá dormindo, ela chegou tarde ontem da pizzaria e por conta aí do encontro de jovens que teve em casa, ela acabou passando a noite inteira, gente, inteirinha. Então, deixar ela dormir quietinha ali, eu vou lá buscar umas coisas pra pizzaria pra ela e no decorrer do dia eu vou mostrando um pouquinho pra vocês aí. Cinderela tá aqui marcando presença, olha, cadê ela? Aqui, ó, é que ela fica atrás, gente, onde eu tô, Cinderela tá, ó. Cinderela, cadê você? Fala oi pro Jouto, fala oi pro... Ah, gente, ela deita no chão, ela é muito sem graça. Tá bom. Bora lá no mercado, gente. Gente, dia de domingo também é dia de vir ao mercado. Gente, nem filmei nada lá dentro do mercado, porque pensa no mercado movimentado. Tava cheio, né, amor? Bem movimentadão hoje, né? Meu Deus. Aí eu vim buscar duas caixas de peito de frango. Peito não, filé. É, as coisas tá na promoção, gente. As coisas tá muito caras no mercado. Meu Deus. Como subiu o valor. Amor, tá 7 reais o quilo do tomate de novo. Não, as coisas tão muito caras, ó. Meu Deus. Gente, aí peguei umas coisinhas ali, ó. Pra pizzaria também. Limão, morango, salsinho. As coisinhas que ela precisava. Viemos buscar as caixas de filé de frango que ela já tinha encomendado. Agora eu vou passar ali na pizzaria, descarregar e vou pra casa. E hoje é dia de sossego, porque a noite tem culto. Gente, estamos indo pra igreja. Pra vocês que perguntaram no vídeo anterior, né? Se o meu esposo era crente, se ele também ia pra igreja. Porque vocês não viam ele ir pra igreja. Gente, estamos indo pra igreja. Vou começar a mostrar quando meu esposo estiver indo pra igreja. Tá bom? Amor, pra onde você tá indo? Pra igreja. Pra igreja, gente. Quando eu falei no vídeo pra vocês que eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Eu quis dizer todos mesmo. Direitos autorais do mesmo jeito. Gente, tive que dar uma cortadinha aqui por conta do Matheus. Você não vai editar? Oi? Editar? Não, vou editar. Você vai falar. Não, mas é que eu cortei a fala no que eu estava falando. Você vai editar? Vou editar. Gente, lá na igreja eu mostro mais um pouquinho pra você. O Caio já foi... Na verdade, o Caio foi faz o quê? Uma hora já, né? Mais ou menos que ele foi. E a minha mãe já tá lá desde as quatro da tarde, gente. Meu Deus do céu. A avó não foi de manhã? Não, ela foi à tarde. Só que a minha mãe abre igreja. Olha lá, o filhinho da menina arrumando todas as minhas na calçada ali. E é isso aí, gente. Bora lá pro culto. E é isso aí, gente. Ele vai mudar a tua história. Para ele não tem fim, não tem hora. Ele é o tempo. Elas não se unem com a igreja. Não são recebidas perante a igreja, a comunicação. E aí, as pessoas perguntam pra ela assim, você é cristão? E aí, as pessoas perguntam pra ela assim, você é cristão? E aí, as pessoas perguntam pra ela assim, você é cristão? E aí, as pessoas perguntam pra ela assim, você é cristão? Eu acho que esqueci a ver a nossa batata, será que não? Se não, de mim é muito melhor. Gente, olha que porção mais linda. Gente, fala pra mim, vocês tem um marido romântico, assim, que dá florzinha pra vocês? Agora nós comemos, agora o Matheus quer um açaí. Eu não posso porque eu tô gritada, né? Mas o Matheus pode. Deixa a mamãe ver o seu. Morrigo. Corrigo. Arrage. Morrigo. There we go. Corrigo. Carrigo.